No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em teu amor Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que o meu Deus Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que o meu Deus Não tenho medo de expor minhas fraquezas Defeitos e falhas, não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a tua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que o meu Deus Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que o meu Deus Torna o luto em festa A vergonha em glória Traz beleza cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros Faz de ossos Faz de ossos soldados Faz no mar um caminho O Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Faz de ossos soldados 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 Faz de ossos soldados